Mas a gente tem tempo agora pra falar com bastante calma do que rolou ontem no Maracanã. Foi o jogo de ontem, Flamengo 0, Penharol 1. E muita pressão, né, pra cima do Tite e tal. Eu quero direcionar esse comentário agora a você, torcedor rubro-negro. Eu quero trazer a você, se possível, um alento, uma boa notícia. Então preste atenção no que eu vou falar a você. Torcedor rubro-negro. Preste atenção. É uma boa notícia o que eu vou falar a vocês. A situação do Flamengo é reversível, tá? O Flamengo pode ir a Montevidéu na semana que vem e conseguir a sua classificação. Isso é possível, tá bom? Tenha isso em mente. Agora, infelizmente pra você, torcedor rubro-negro, essa é a única notícia boa que eu posso trazer a você nesse momento. Porque ontem, o que o torcedor do Flamengo viu do time em campo é muito abaixo do que esse time deveria estar apresentando. Muito abaixo. Muito abaixo. Não sabe se vai acontecer isso ou não, cara. Não sabe. E do que a gente viu em campo, ontem, não tem garantia nenhuma que, por exemplo, o Flamengo vai fazer um jogo melhor do que o que fez. Que o Flamengo será melhor escalado do que foi. O Tite está sendo questionado, e esse detalhe é bem interessante. Cinco jogos na história entre Flamengo e Penharol. Quatro derrotas do Flamengo. Um empate. O Flamengo nunca ganhou. Nunca ganhou do Penharol. O Flamengo não é que não ganhou como visitante só na Libertadores 2024, não, Túlio. E é um fato. Não ganhou também no ano passado. Era outro treinador e tal. Mas vários jogadores estavam aí. E o Flamengo enfrentou em 2024, fora de casa, não ganhou uma, milionários, palestino, e o Bolívar, eu não vou levar em conta, porque o Bolívar é jogar na altitude. Homenagens aí ao técnico Tite da torcida do Flamengo. Em 2023, eu vou lembrar pra vocês os adversários do Flamengo na Libertadores. E que o Flamengo não ganhou uma fora de casa. Inclusive perdeu a maioria. Só um desses jogos aqui empatou. Alcas nublense e foi eliminado pelo Olímpia. Flamengo não ganha uma partida fora de casa na Libertadores desde 2022. Então eu vou tentar resumir aqui que quero a sua ajuda depois, Túlio, pra me corrigir, discordar ou concordar comigo. E você no chat também, que eu estou lendo as suas mensagens aqui, a galera do chat. Muita gente comemorando esse momento do Tite, pedindo pra ele ficar e tal. Contém ironia. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa deixar claro, eu imagino. A culpa não é exclusiva do Tite. Tá? Vocês vão ver aqui no decorrer do meu comentário que o Tite tem uma enorme responsabilidade. Mas a culpa não é só dele. Por que você tem jogadores aí que jogam mais bola do que eles estão entregando nesse momento? Pô, tem caras que estão errando o passe de dois metros. Tecnicamente, esse time do Flamengo, esses jogadores, tinham que estar entregando mais. Tinham que estar entregando mais. Então a responsabilidade não é só do Tite. Não é. O Tite faz um desenho lá, que muitas vezes está equivocado. Eu acho que ontem ele escalou mal, o time, por exemplo. A gente vai falar sobre isso. Mas quem executa também tem muita responsabilidade. E aí chegamos no treinador, na parte dele. Que, assim, ó, eu tô muito à vontade pra criticar o Tite, porque, e eu sei que existe uma parte da imprensa que tem uma enorme dificuldade pra criticar o Tite. Enorme dificuldade. Tite tem uma relação muito cordial, educada, muito próxima, que enche o ego de vários jornalistas que têm esse tipo de contato com ele, porque ele dá moral, ele... E isso, às vezes, afeta ali a... a liberdade que o cara tem pra criticar. E eu tô muito à vontade pra falar isso, porque... Eu sempre coloquei aqui, nos últimos anos, o Tite como o melhor técnico brasileiro. E eu acho até, Túlio, que ele talvez ainda seja. Porque eu não vejo nenhum também pedindo passagem. Eu gosto do trabalho de vários treinadores brasileiros, mas não sei se tem nenhum assim pedindo passagem. Só que essa minha opinião, que eu trouxe quando o Flamengo contratou o Tite, e eu teria feito o mesmo se eu fosse o Landin, se eu fosse um dos caras que define as coisas no Flamengo, eu também teria trazido o Tite. Essa opinião minha está sendo reavaliada. porque o trabalho do Tite é muito abaixo do esperado. Pra mim, já foi assim na seleção. Mas tinha aquele negócio. Não tinha o dia a dia com os jogadores. É um trabalho diferente. O trabalho na seleção é cruel, porque a avaliação fica muito em cima do resultado na Copa do Mundo. Então, é um trabalho diferente. Por isso, eu até... Eu não gostei do trabalho do Tite na seleção, mas continuei achando o Tite, considerando o Tite como o melhor técnico brasileiro. Só que hoje eu estou reavaliando. Porque ele faz um trabalho, e atenção, o trabalho dele é de quase um ano no comando do Flamengo. Não é um trabalho, Otúlio, que ele pegou no início da temporada com as peças que já estavam lá. Muito pelo contrário. Ele fez algo aqui que eu defendi que foi assumir o time para poder garantir a classificação na Libertadores, já montar o planejamento para esse ano, em outubro do ano passado. Em outubro do ano passado. Então, o Tite tem que ter o trabalho questionado? Sim. Sim. porque o time demonstrou assim, cara, é inexplicável que o Flamengo em casa, Otúlio, jogue tão desorganizado como ele jogou, o gol do Penharol é assim. E eu sou um cara que entendo muito pouco de tática, tá? Muito pouco. e eu, que entendo pouco, consegui detectar assim, rapidamente vendo o jogo. Cara, que time bagulho, que time... não tem um... uma estratégia definida, não tem um... aí o Pulgar vai tentar um passe rápido lá na frente, sabendo, pô, ele, cara, ele é volante. Ele erra um passe daquele, o contra-ataque dos caras, que é tudo o que eles querem. Só para falar uma coisinha, André, eu vou devolver para você, em determinados momentos, isso aí da desorganização, a desorganização e a fubação do Flamengo pareceu de um time que estava precisando de um gol na reta final do confronto, do segundo confronto, sabe? A tamanha ansiedade e desorganização em determinados momentos. E depois que tomou o gol, piorou! Quando tomou o gol, o Flamengo parece que psicologicamente, sabe? cara, foi um, foi, foi decepcionante, porque era para o time ter uma tamanha confiança e uma tamanha organização que era para pegar a bola, meter debaixo do braço e falar, olha aqui, vamos ter calma, nós estamos diante da nossa torcida que vai nos empurrar, nós sabemos fazer isso aqui, calma, vamos lá, vamos empatar e vamos virar, mas é uma coisa de cada vez. O psicológico do Flamengo parece que, sabe, entrou em frangalhos. E aí, que me desculpe o Tite, ele até começou a entrevista coletiva dele pedindo desculpas a um repórter que na partida anterior comparou o empate que o Flamengo tomou no finalzinho contra o Vasco com o gol que o Brasil tomou no finalzinho contra a Croácia na Copa do Mundo. E o Tite, cara, falou que era uma pergunta cruel, desumana, sabe, é um negócio que, como assim, falar que a pergunta do cara é desumana, cruel? Porra, pergunta pertinente. Até porque, até hoje, ele nunca explicou direito o que aconteceu na Copa do Mundo e eu sou louco para ter uma conversa com ele ainda para falar de Copa do Mundo. Mas, enfim, aí ele começa a entrevista pedindo desculpas ao repórter falando, olha, enfim, ok, menos mal, menos mal. Só que assim, ó, por que essa aversão a um trabalho com psicólogo? Ah, André, mas o psicólogo não ganha jogo. Verdade. Mas ajuda. Ajuda no trabalho do dia a dia, no trabalho... Porque eu ouvi várias pessoas falando que não adianta nada ter psicólogo na seleção porque, ah, os caras vão lá de vez em quando e aí na Copa do Mundo um mês só e eu sou completamente oposto a isso. Eu acho que tem que ter, sim, um trabalho psicológico na seleção. Mesmo com os caras indo lá uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, tem que ter um psicólogo à disposição lá. Sim, tem que ter, tem que ter. E o Tite, por alguma razão que eu não conheço, que eu não consigo nem entender, escolheu não ter psicólogo nas Copas do Mundo de 18 e de 22. Sendo que o Brasil vinha do trauma de 14. A maior derrota da história do esporte. O Brasil sofreu na Copa de 14 e na seguinte não tinha psicólogo. E na seguinte também não. Na comissão do Tite. E aí, eu fiquei aqui pensando, mandei uma mensagem para Munique Danelo de manhã, que cobre o Flamengo e conhece como poucos o Flamengo. Falei, ô, Munique, eu entrei aqui no site do Flamengo, tem a comissão técnica, com foto de todo mundo. Desde o treinador, diretor de futebol, até os seguranças. Não tem um psicólogo aqui. É isso mesmo? O Flamengo não tem um trabalho de psicólogo? Não, André, não tem. Como assim, cara? Como assim? Hoje, é um dos maiores detalhes do esporte de alto rendimento, o psicológico. E estou falando aqui de esporte, mas poderia ser da vida. como é que o Flamengo não tem um psicólogo? Ah, o psicólogo não vai chutar bola, o psicólogo não vai. Pô, mas todo mundo já está vendo um monte de estudo, um monte de testemunho, sabe? Vários testemunhos de jogadores, jogadoras importantes de vários esportes. todo mundo está vendo a importância da psicologia, do cuidado mental. E a comissão técnica do clube que tem o maior investimento do continente, que tem um técnico que foi seis anos e meio técnico da seleção brasileira, não tem um psicólogo. Como assim, cara? O futebol, ele é feito do físico, do técnico e do mental. São três pilares. Você tem razão, Penedo. Não são detalhes, são pilares. Técnico, físico e mental. E o Flamengo não tem um profissional para cuidar do mental. E aí, pegando a experiência da seleção, daquilo que o Richarlison falou, que no avião, a caminho do Qatar, o Tite chamou ele para um trabalho, para uma conversa ali, um trabalho, não sei se ele considera com um trabalho de cabeça ali, de dando confiança para ele, que também tem que acontecer, o técnico também tem que trazer confiança, também tem que fazer a parte dele. Mas é um profissional que tem que fazer isso no dia a dia, saber como fazer, em que momento, com qual intensidade. É, o tático que eu estou entrando aqui é que eu coloquei o tático junto com o técnico aqui. Ok, vamos colocar quatro, né? Tático, técnico, físico e mental. Perfeito. O meu técnico já envolvia o entendimento tático e tal, mas perfeito, para deixar mais claro, né? Então vamos lá. O Tite, para a Copa de 2022, Túlio, ele parece que escolheu ele próprio como psicólogo, né? Ou o Daniel Alves, não sei, porque o Daniel Alves até agora eu também não entendi, porque foi convocado para a Copa do Mundo, acho que poucas pessoas entenderam. Então aquele negócio dele ir lá, porque é do grupo e tal, talvez tenha sido pensado nisso, pensando nesse viés, eu não sei. Mas assim, cara, o Flamengo ontem, tudo isso para falar que o Flamengo ontem depois que perdeu o gol, bagunçou, já estava bagunçado. Piorou, piorou, cara. Os caras ansiosos, a quantidade de cruzamento de bola na área, bola na área, bola na área, e o Tite, que sempre foi um cara muito bom de dia a dia e tal, ontem, Túlio, eu acho que a grande questão da escalação do time desde o início foi a saída do Léo Ortiz no meio campo, ele chega a falar na entrevista coletiva que uma das razões para ele colocar o Pulgar, né? Sim, o Pulgar. Uma das razões para ele colocar o Pulgar, ele fala, pô, o Pulgar é jogador de seleção e tal, e o Léo Ortiz, pô, ele estava numa posição que ele não gosta de jogar. O Léo Ortiz estava jogando bola num nível que eu vi várias pessoas considerando uma convocação do Léo Ortiz na função de meio campo. E eram questionamentos bem interessantes, bem plausíveis. O Léo Ortiz estava jogando muita bola. E como assim? Ah, o Léo Ortiz, ele nem gosta, ele não gosta. Pô, cara, nessa relação que você tem de dia a dia com os caras, eu duvido, cara. O cara prefere ficar no banco do que não jogar um jogo desse tamanho no meio campo onde ele está deitando. onde ele está deitando. O Tite falou isso ontem na entrevista, é só vocês olharem aí. É, então, eu coloquei o Pulgar porque ele é jogador de seleção, pô, e o Léo Ortiz ele nem gosta muito de jogar ali naquela posição. Ah, para, cara! É tão difícil reconhecer que errou, né? Pois é! E aí, vai chegar as entrevistas, eu falei desde o início quando o Tite assumiu o Flamengo. As entrevistas do Tite, tem gente que já cansou delas. Eu, por exemplo, esse negócio, sabe, há de chamar o filho para tentar e aí, sabe, querer dar lição na imprensa que nem um, pô, desculpa, não, não, né, querer falar o que tem que ser perguntado e não gosto, mas, assim, é muito bacana quando está ganhando porque é uma entrevista que tem, sabe, educação, que tem finesse, que não, né, na grande maioria das vezes. Só que, na hora que o negócio começa a pegar, as entrevistas acabam atentando contra o Tite, porque ele dá argumentos para que se fale, aí, blá, 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 aí, fala muito, aí, fica, sabe, esse negócio de olhar no olho, porque aqui, olha, tal, é educado, é cordial, é muito melhor do que outras que tem por aí, concordo 100%, mas chega uma hora que para o torcedor que está puto da vida, cansa, irrita, eu diria, irrita, está aqui o Sandro falando, é irritante, dá argumentos, João, para falar que é um encantador de serpentes, porque é o blá, 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 né, se o Ricardinho estiver no de placa, vai falar isso, certamente, sem dúvida, sem dúvida, então, assim, ó, basta olhar a entrevista dele, ele fala que o Léo Ortiz não foi, porque, e eu acho que o Léo Ortiz só entrou depois porque ele tirou o cara que estava com o amarelo, e o Flamengo melhorou, muito com a entrada do Léo Ortiz, então, assim, e tem uma outra situação, Túlio, que eu, assim, que com certeza tem coisa de bastidores que a gente não sabe, aliás, tem várias coisas de bastidores do futebol que a gente não sabe, a gente fala aquilo que a gente, que a gente sabe, mas, por exemplo, um cara que tem uma relação tão boa como os jogadores, como é falado e comentado, desde outros trabalhos do Tite, e acho que são afirmações bem verdadeiras, porque a gente ouve falar isso mesmo, que ele tem uma relação de dia a dia, cara, muito boa, ele consegue tirar o jogador de um time, e pô, e o jogador falar, cara, beleza, tô contigo, tô contigo, o Douglas, que trabalhou com a gente até outro dia, saiu na final do Mundial, ele era titular do time, pra entrar o Jorge Henrique, que inclusive tinha tido casos de indisciplina e tal, mas que, taticamente, o Tite chamou o Douglas e falou, cara, o Jorge Henrique vai segurar ali a descida do Ashley Cole, sei lá, e, algo que, pra você, não vai ser bacana fazer, e o Douglas aceitou, não é fácil, pra qualquer jogador aceitar, sair de um time numa final, eu fico pensando, Otúlio, como é que foi essa administração, se teve uma participação do Tite ou não, porque pode ter sido algo de diretoria, por isso que eu tô falando, a gente não sabe dos detalhes, será que num momento, será que o Gabigol não consegue contribuir com alguns minutos? a gente viu que a relação foi pro Vinagre, né, Gabigol Clube, e eu acho que, imagino que a parte diretiva tenha muito a ver com isso, mas também me custa a aceitar que o técnico tenha um jogador desse no elenco e não tenha conseguido mostrar a direção ao jogador a importância dele estar ali. Então, assim, a situação, cara, é muito difícil você olhar pra um elenco desse, ver que tem um Gabigol à disposição, e você não não utilizar por minutos. Eu sei que o Gabigol tá entregando muito pouco, mas até onde não tem responsabilidade também de quem não conseguiu mostrar ao Gabigol que, né, a responsabilidade, eu tenho, mas tenho pouquíssimas dúvidas que também é do Gabigol, e aí tem direção envolvida e tal. Mas, eu não quero nem me aprofundar em assunto Gabigol. Vamos falar do real, dos fatos que a gente tem na frente. O trabalho do Tite tem sim que ser questionado e o Flamengo está em apuros, Túlio, porque o Penharol não é bobo, o Penharol é um time bem montado pelo Aguirre, que conhece muito bem o futebol brasileiro, e vai ser duro pro Flamengo ir lá e se classificar. É possível? É! Flamengo tem jogadores que, porra, fazem a diferença, os caras jogam muita bola. Dá pra chegar lá e ganhar? Dá. Mas o que a gente está vendo em termos de organização, de... está muito abaixo. é o que a gente está vendo em termos de organização,